Baby, hello, liguei pra te dizer Que eu daria até a minha vida só pra ter Outra noite de amor com você Cada dia que passa eu morro um pouco sem te ter Se uma estrela cadente passasse aqui na minha frente Eu faria um pedido, volta comigo Se não for tu, não quero mais nenhum Se não for tu, meu coração não faz tum-tum Se não for tu, não quero mais nenhum Se não for tu, meu coração não faz tum-tum Baby, hello, liguei pra te dizer Que eu daria até a minha vida só pra ter Outra noite de amor com você Cada dia que passa eu morro um pouco sem te ter Se uma estrela cadente passasse aqui na minha frente Eu faria um pedido, volta comigo Se não for tu, não quero mais nenhum Se não for tu, meu coração não faz tum-tum Se não for tu, não quero mais nenhum Se não for tu, meu coração não faz tum-tum Meu coração não faz tum-tum Amém.